Olá, meus amores! Feliz 2022! Estava sumida, mas apareci. Bora lá pra mais um vídeo? Então, pra quem não me conhece, eu sou Lilian Fernandes, tenho um canal de moda e lifestyle. Estava sumida há um bom tempo e pra começar o vídeo, em 2022 já começou mais uma vez. Desejo um Feliz Ano Novo às minhas seguidoras. Estava sumida realmente e antes de começar e iniciar o ano, com isso eu gostaria muito de abrir meu coração pra vocês e dizer o porquê que eu sumi, porquê que eu não postei mais vídeos, né? Eu acho interessante, mesmo que o meu canal tenha poucas seguidoras, mas ainda eu me tornei uma pessoa pública, então muitas pessoas gostavam do meu conteúdo e o que me fez vir aqui, né? Fazer esse breve vídeo. Mas antes eu quero pedir, se você não é inscrita no meu canal, se inscrever, ativar todas as notificações pra você não perder nem um vídeo. Deixar aqui também seus comentários, né? Quero pedir pra vocês também me seguirem aqui no Instagram, que é Lilian Fernandes agora também. E sem enrolação, bora lá pro vídeo. Então, como eu falei, né? Porque não me conhece, eu fazia vídeos de provador, faço vídeos de comprinhas. É algo que eu gosto muito, que eu consumia muito e gostava de fazer, né? Ainda gosto, na verdade. Só que várias vezes eu vim aqui, tô postando vídeo, sumi e apareci. Sumi e apareci, né? O que dava a entender que aquilo tava sendo obrigatório, sendo que aqui, já que estou abrindo meu coração, eu não, por enquanto, eu não ganho nada, né? Pra fazer isso, é mais como um hobby, algo que eu gosto, algo que eu resolvi fazer. E futuramente, quem sabe, seria uma fonte de renda. E realmente, eu gosto muito do universo da moda, né? E tudo que você vai fazer tem um custo também. Então, como eu consumia muito esse conteúdo de provador, consumo também muito, né? Compra mesmo, é a minha realidade. E isso foi crescendo, assim, eu fui gostando. Só que o que acontece? Eu sou formada em Direito, né? Me formei em Direito em 2016. Pra quem não sabe, eu tenho vídeo aqui, já, falando um pouco sobre mim, muito pouco. Devo até atualizar esse vídeo, futuramente. Então, eu sou formada em Direito, feliz com essa carreira, com essa faculdade que eu escolhi. Eu era, assim, apaixonada pela profissão, apaixonada por isso. Mas, sempre gostei de moda. Isso era algo que, independente do, né? De gostar. Mulher, geralmente, gosta de moda. E eu, realmente, amo, né? Realmente, realmente. Desculpa se eu for repetitiva. Enfim, gostava muito de moda. Gosto, na verdade. Não deixei de gostar. E sempre, todo mundo que... Minhas amigas, pessoas que trabalham comigo, falam Por que você não faz um canal? Você gosta de moda? Você é tão estilosa. Você gosta disso? Você faz um canal, faz um canal. Só que, assim... Após começar a carreira, embora eu não seja advogada ainda, mas eu trabalhei em escritórios. É essa carreira que eu queria e quero seguir, né? E, assim, não teria tempo pra fazer vídeos. Até porque eu ia ser letícia. Trabalhava, né? Oito horas por dia. Final de semana. Sempre tive o final de semana corrido. E, em mês de 2019, eu trabalhei no escritório. Fui desligada dessa empresa. O que eu queria mesmo, porque eu queria voltar a estudar, prestar a ordem, passar e seguir minha carreira. E o que todo mundo sabe, o que aconteceu. Veio uma pandemia. O que me trouxe essa ideia de começar o canal, de fazer vídeos. Só que, em 2020, assim, eu também comecei e parei. Porque, falei, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ah, é começar do zero. Né? Não é algo fácil. Tudo que você vai começar, após que você goste, você vai ter... Você não vai conseguir seguidores do dia pra noite. O seu conteúdo, ele não vai crescer do dia pra noite. Você tem que ser muito bom. E tudo isso gera um custo. Quanto mais você investir, óbvio, mais ele vai crescer. Então, ainda aquilo dentro de mim não era algo que eu falei, será que quando eu fazia? Então, me gerava dúvidas. Que foi mais no final de 2000... Ai, tô com uma manchinha aqui, gente. De espinha. Em meados mais de 2020, que eu comecei mesmo. Falei, ah, vou fazer vídeo de comprinhas. Eu compro bastante no Steam. Comecei a criar conteúdo. E foi realmente em 2021 que o canal começou aí. Eu vi que ele tava crescendo, tava dando um retorno. Falei assim, ah, vou chegar logo aos meus mil seguidores. Monetizar meu canal. Enfim. E continuei fazendo. Só que, em paralelo, eu parei a minha vida, né? Eu parei de trabalhar. Eu não estou trabalhando até agora. Isso me deixa muito mal porque eu sempre trabalhei. Eu nunca fiquei em casa. Eu não gosto de ficar em casa. Não é algo que eu goste de fazer. E, enfim, isso foi me entristeçando que me gerou uma depressão. E eu ficava muito mal. Né? Eu acho que em maio que eu comecei a votar, tanto que eu comecei no começo de 2021. Veio logo o lockdown. Já não podia mais fazer provador. Eu falei, ah, nossa, porque agora eu tava gostando de novo essa pandemia que não tava possibilitando nada. Voltando tudo, realmente, fiz provador. Eu tava gostando, gostando. E, enfim. Só que, assim, todo mundo sabe que quando você é uma pessoa pública, você pode atrair todo tipo de gente, né? Você não sabe quem tá aí do outro lado. Você não sabe quem vai te ver. O que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão achar. Embora isso nunca foi motivo pra eu deixar de fazer nada. Porque sempre vão ter as pessoas que vão gostar de você. E as que não vão. E pra mim tá tudo tranquilo. Só que quando você já não está muito bem psicologicamente. Já não tá muito bem. E em paralelo também, nesses dois anos, eu engordei muito. Eu era muito mais magra do que eu tô hoje. E pra mulher, né? Que conhece o corpo, sabe como você. Tem aquela coisa. Ah, vou mostrar meu corpo. Eu não tô muito bem comigo mesma. Mas eu vou fazer provador pra ajudar outras mulheres como eu. E, realmente, muitas mulheres se identificaram. Pra grande maioria. Mas sempre tem aquela uma ou outra que gosta de apontar. E acha que faz melhor que você. Ou quer te colocar defeito. Colocar pra baixo. Que nunca me afetou. Só que em meados de agosto, setembro, foi quando o meu canal ficou oscilando. Eu tive, assim, uma grande depressão, tristeza. Não conseguia fazer as coisas. Mal levantava da minha cama. Que eu não tava achando normal aquilo. Foi que eu resolvi ir no médico. E um dos motivos também é que eu estava com minha vitamina D muito baixa. O que gera, realmente, muitas coisas. Fraqueza, né? Até uma depressão. Falta de ânimo, de coragem. E o fato, também, do isolamento, né? De ficar dentro de um apartamento. Por todo o período. Não conseguir trabalhar. Tudo isso foi vindo à minha mente. E eu vindo que não tava fazendo sentido. Eu vim aqui pra interter. Pra trazer algo bom. E encontrava pessoas, também, que, às vezes, elas não estão bem com a vida delas. Elas gostam de ferir outras pessoas. O que a gente pode levar numa boa. Mas, quando você não está bem, aquilo pode gerar coisas piores, né? Sou muito bem resolvida comigo. Mesmo tendo um coração resolvida com o meu corpo. Não tô querendo aqui elogios. Não tô querendo comentários falando. Ah, você deve... Eu não ligo com as pessoas falando. Porque as pessoas, elas sempre vão falar. Né? Mas, se você não está bem. Pra que eu vou ficar aqui me expondo? Pra encontrar pessoas que elas não estão bem com elas mesmas. Elas querem atacar outras pessoas. Só pra se sentir melhor. Tipo, eu tenho esse período na minha casa. Eu sei do meu corpo. Eu sei de mim. Embora isso. Poucos comentários quanto a isso. Mas, sempre, tem aquilo, né? Pode ter 50 mil comentários bons. Mas, quando um comentário é aquilo que mexe, né? Com você. Aquilo que te deixa mal. Esquece tudo que você fez de bom, né? Falei, eu não vou ficar me expondo pra encontrar esse tipo de gente. Mesmo sendo pública. Eu não tô ganhando nada com isso. Então, isso foi me desanimando. Né? Embora eu consiga parcerias com a CEA. Agora, estou com a parceria com a XIM. Né? E eu tô vendo o resultado no meu trabalho. Mas, até que ponto isso tá valendo a pena pra mim? Sendo que eu tenho uma carreira a seguir ainda. Não desisti da minha carreira. Não desisti dos meus sonhos. Em paralelo, eu amo moda. Então, é... O que eu quero deixar aqui é que, assim... O fato de eu ter sumido também foi muito com relação à saúde. Depressão, né? Tristeza. Acho que todo mundo passa por isso. É... Assim, você vê a pessoa por trás de uma câmera, você não sabe nenhum terço do que ela passa. Do que ela vive. Do que ela sofre. Do que ela chora. Poderia muito bem mostrar vídeos aqui de eu chorando. Lamentando. Mas, como uma pessoa cristã, uma pessoa também que tem Deus, né? Eu quero abrir mesmo meu coração e falar que eu estou bem hoje. E falar que todos nós somos propensos a passar por isso. Todos nós estamos propensos a ter dias ruins. A não estar bem consigo mesmo. E está tudo bem. Né? E está tudo bem. Porque a gente vai muito pela métrica dos outros. Porque fulano conseguiu. Porque fulano está assim. Porque comigo não acontece. Tudo tem um tempo determinado, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E eu tenho essa ciência. Mas, por mais que eu conheça a Deus. Por mais que eu tenha Cristo como meu Senhor. Por mais que eu tenha uma palavra sempre de encorajamento. Por mais que eu frequente uma igreja. Nada me isenta de passar por momentos difíceis. Por depressão. Por o desemprego. Enfim. Né? Mas eu queria muito abrir meu coração para vocês. Esse é um vídeo inicial. Queria muito dizer por que eu sumi. Quero dizer também que eu vou voltar com os meus conteúdos. De comprinha. Provador. Não digo tanto. Eu quero muito provar. Mas eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu não quero ficar aqui me expondo. Não quero ficar aqui recebendo críticas desnecessárias. Críticas desconstrutivas. Não me agregam em nada. Eu tenho meu próprio estilo. Não estou pedindo opinião de ninguém. Contou que eu me visto. Eu acho que eu vim aqui para ajudar pessoas que se identificam comigo. Muitas podem não se identificar. E está tudo bem. Eu sou muito bem resolvida comigo. Embora eu tenha meus devaneios. Minhas tristezas. Minhas expressões. Olhar no espelho. Não estou gostando. Como toda mulher no mundo. Tá? Acabei de completar 35 anos de idade. Eu ia fazer um vlog do meu aniversário. Mas foi agora dia 15 de janeiro. Mas eu resolvi primeiro. Antes de começar tudo. Abrir meu coração e falar porque eu sumi. Eu acho que dá um parecer para minhas seguidoras. Tem seguidoras muito queridas aqui. Que se identificaram comigo. Que eu assim. Tenho no meu coração. São poucas. Mas são as melhores do mundo. Muito obrigada. Eu quero agradecer. Muito obrigada pelo encorajamento. Assim pela... Por vocês gostarem do meu canal. Eu sei que eu tenho muito a melhorar. Eu sou muito. Pode parecer que não. Mas eu sou muito exigente. Eu cobro demais. Eu faço mais as coisas. Mas eu sou a que mais me critico. Né? Porque eu tenho essa autoanálise em mim. Eu sempre quero expor o melhor. Mas eu sei que eu nunca vou chegar à perfeição. Eu nunca vou agradar a todo mundo. Desculpa por qualquer coisa. Desculpa pelo que eu sou. Mas eu sou assim. Quero mostrar mais a minha verdade. Se meu corpo está assim. Ou está assado. Ou se eu não estou bem. Eu não vou aparecer. E se eu ver que isso não está me fazendo bem. Eu não tenho obrigação. Até porque como eu falei. Eu não ganho nada com isso. Ainda não ganho um real para fazer. Eu faço realmente porque eu gosto. Porque eu amo o que eu faço. Porque eu acredito no que eu faço. E acreditei no que eu fazia. E por consumir esse tipo de conteúdo. Eu achei interessante compartilhar. Pode ser para algum que é fútil. Pode ser. Mas assim. Eu creio. Se você não gosta desse tipo de conteúdo. Você não assiste. Se você não gosta de mim. Você não me vê. Porque não sei se é só no Brasil. As pessoas tendem a não gostar das pessoas. E seguir as pessoas. E eu simplesmente. Tem dispositivos aqui. Que bloqueiam. E eu uso eles com sabedoria. Com maestria. Isso não vai me impedir de bloquear. De excluir comentários negativos. Porque assim. Eu sei que isso fala muito mais da pessoa. Do que de mim. Porque eu sei da minha essência. Eu sei quem eu sou. Enfim. Quero deixar isso registrado. Quero dizer que eu vou voltar agora. Com os conteúdos. Temos bastante conteúdos legais. Agradeço a todas vocês que assistem. O meu canal. Não sei o que tem para mim em 2022. Como eu falei. Quero seguir a minha carreira. Estou correndo atrás. Para voltar ao mercado de trabalho. Mas eu quero em paralelo. Continuar aqui com meus vídeos. Porque mulheres. Eu quero ser uma mulher. Que inspira mulheres. Assim como tem muitas mulheres. Que eu segui e me inspiram. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Aqui para vocês. Se ver que meu conteúdo não está agradando. Ou não é algo relevante. Por favor. Deixe de me seguir. Sigam pessoas interessantes. Tem tanto conteúdo interessante. Você acha que eu só vejo moda? Gente. Eu sou uma pessoa super intelectual. Não pode não parecer. Eu acho que nesse vídeo dá para mostrar melhor. Talvez eu não mostre. Porque eu tenho um lado mais menina. Mas às vezes fala meio errado. Atropelado. Mas ainda porque eu não me acostumei com as câmeras. Mas eu consumo muitos conteúdos inteligentes. E eu sei administrar as minhas redes sociais. E eu sei aquilo que é bom para mim. Aquilo que não é. Se você acha que meu conteúdo é relevante. Eu peço que você me siga. Se você acha que não é. Não me siga. E suas críticas ou elogios. Não vão mudar quem eu sou. Agradeço pelos elogios. E pelas críticas. Construtivas. Que podem construir. Ou críticas que não estão construindo nada. Mas enfim. Espero que vocês tenham entendido. Abre meu coração. Realmente eu fiquei muito mal. Muito doente. Uma depressão. Que eu já tenho tendência a ter depressão mesmo. E como todo mundo. Eu sei que muitas mulheres aqui também passam por isso. E eu quero que você deixe aqui seu comentário também. Se você está passando por alguma coisa. Eu quero aqui também te ajudar. E eu quero dizer que sou muito grata. Por aquelas que me seguem. E não quero sumir mais. Então é isso meus amores. Queria primeiramente abrir meu coração. Desejar um 2022 abençoado para todas vocês. Que 2022 eu não sei o que virá. Mas que eu possa estar aqui também. Novamente no canal. Trazendo conteúdo que eu gosto. Que é conteúdo de moda. Se vocês gostam também desse tipo de conteúdo. De abrir o coração. Também posso fazer conteúdos de... Como que é? Fala e maquia. Enfim. Esqueci agora. Mas enfim meus amores. É isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão. E bye. 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 Bye.